Sempre quando eu vou major de CS igual acontece, eu sempre recebo o mesmo tipo de pergunta Cachorro, qual adesivo vai valorizar? Ou quais adesivos irão valorizar? Onde eu devo investir? E é uma pergunta difícil de ser respondida porque... Não sei Se eu soubesse com certeza qual adesivo iria valorizar, pô, eu venderia todas as minhas skins Pegaria o dinheiro e compraria todos esses adesivos, ou pegaria toda a minha grana mesmo e compraria Rapaziada, é muito difícil prever isso porque muitas vezes o que faz um adesivo valorizar no CSGO é um fator imprevisível Como por exemplo, quem imaginaria que em 2014 que o time da iBuyPower, os jogadores ali estariam apostando contra eles mesmos Como assim? Não entendi E eles estariam entregando a partida e eles seriam descobertos e seriam banidos Quem imaginava isso? É algo impossível de você prever Ou então quem imaginaria que nunca mais, né? Ou então quem imaginaria que levaria muitos e muitos anos Mais de 7 anos para a Valve lançar novamente um adesivo limpo, um adesivo clean Sem nenhuma poluição e que aqueles adesivos de Cato Vita 2014 valorizariam tanto por conta disso Então assim, era algo imprevisível Depois que eles começam a subir de valor, aí dá para analisar Pô, geral está gostando, geral está querendo, o CS está ficando popular A demanda vai aumentar, a oferta não vai Aí ok, mas lá no comecinho ninguém consegue prever isso Eu já tentei fazer algumas previsões, né? Quem é antigo no canal sabe Uma vez eu recomendei a compra desse adesivo aqui O adesivo T a dourada da operação T a fragmentada E eu recomendei esse adesivo porque para mim fazia sentido ele valorizar Afinal, era um adesivo de operação Nunca antes isso tinha acontecido, né? Um adesivo de uma operação no CSGO É um adesivo que nunca mais seria dropado após ali o final da operação E eu considerava um adesivo bonito, um adesivo interessante Achei que a demanda seria alta Eu não imaginei que a oferta seria mais alta ainda, né? Então eu recomendei esse adesivo e ele estava custando tipo 15 reais T7 Aí no dia que eu postei o vídeo, muitas pessoas foram lá atrás de comprar O adesivo subiu, foi para tipo 25 reais E hoje ele está 6 Aí eu fui acusado de manipular o mercado para me beneficiar Falaram que eu comprei vários adesivos Guardei, fiz o vídeo, inflei o valor do adesivo Vendi tudo, depois ferrei com todo mundo Guys, deixa eu mostrar um bagulho para vocês Quem comprou se ferrou? Se ferrou, mas se ferrou comigo, tá ligado? Assim, eu dei um predict Eu dei um predict que esse adesivo ia valorizar e eu errei Errei! Não tem nada a ver com caráter Talvez tenha a ver com burrice Burro, incompetente Mas com caráter não, tá ligado? E essas acusações que eu manipulei o mercado é foda, mano Tem muita gente até hoje que acredita que eu sou scammer E que eu manipulei o mercado para ganhar dinheiro Eu deveria ter dó dessas pessoas Mas eu não tenho raiva que eu sou otário Enfim, vamos para o assunto do vídeo Guys, um adesivo do último major Do major anti-werp 2022 Está valorizando e está valorizando muito Mas antes de eu mostrar esse adesivo Eu quero falar que daqui para frente, nesse vídeo Tem um código escondido Um código de 8 dígitos É 40028922 A primeira pessoa que achar esse código E mandar para mim lá no Instagram Arroba cachorro 1337 Tem que mandar o código com o trade link baixo E tem que seguir o meu perfil Se você for o primeiro, mas não me seguir no Insta Você não vai ganhar, cara Aí quem vai ganhar vai ser o segundo Se o segundo me seguir Enfim, o primeiro que achar o código e mandar para mim lá Vai receber uma M44 Desolate Space Eu acho que a M41S vai ser nerfada Ou a M44 bufada E aí ela volta para o meta Estou apostando nas skins de M44 E a Desolate Space é mais legal Enfim, tenta achar o código aí Rapaziada, o adesivo que está valorizando e muito É o adesivo do Rox Holográfico Rox é um time, não Rox é um jogador Então é um adesivo da assinatura dele O Rox, ele é um jogador argentino Muito jovem Ele tem 19 anos E é da equipe da 9Z Talvez a equipe que teve o pior desempenho No último Major Você é muito ruim, velho E aí, olha que engraçado Quem diria que a assinatura de um jogador desconhecido para o mundo Dá, talvez, a pior equipe Que foi a equipe da 9Z De um país Com pouca tradição do CS Quem diria que esse adesivo viria a valorizar tanto O adesivo do Rox Holográfico Só para vocês terem uma ideia Disponível hoje no mercado da Steam Apenas 28 Então tem só 28 Para o mundo inteiro comprar Sendo o mais barato por R$211 E a grande maioria ali Por R$233,59 Porém, há mais de 14 mil encomendas Querendo esse adesivo Por R$132,00 Mano Quando a gente olha aqui o gráfico desde o início Olha aqui, mano Que maluco Lá no começo do Major Quando o adesivo saiu 52 foram vendidos Por R$39,61 Aí o preço subiu Foi para R$38,00 Voltou a descer Chegou a R$55,00 Subiu de novo Teve um vendido por R$158,00 Isso em 14 de maio O preço voltou a cair E deu uma boa estabilizada Ficou ali entre R$50,00 e R$60,00 Porém, uma boa queda Aqui no começo de junho 11 foram vendidos Por R$26,97 A partir daí, meu amigo Ó, o cara que comprou Por R$26,00 Deu muito bem Porque o adesivo chegou a crescer Mais de 1.000% desse valor De R$26,00 Para R$50,00 Para R$60,00 Para R$70,00 Para R$80,00 Para R$90,00 Para R$100,00 Mano 8 de junho Dois dias atrás 7 foram vendidos Por R$378,00 Mano Que loucura Aí o preço voltou A cair, né R$300,00 Deu uma estabilizada agora Em R$250,00 Enfim O adesivo subiu muito de valor E por que você acha? O jogador foi banido A equipe da 9Z foi banida Descobriram que o jogador Sei lá O jogador se aposentou Descobriram que ele tem Uma conta com VAC Por isso ele nunca mais Vai poder jogar Major Não Basicamente Descobriram o adesivo É isso Descobriram o adesivo E perceberam O quão foda Essa assinatura é É basicamente A assinatura mais bonita Talvez Da história de todos os Majors Para quem não sabe Quando uma equipe De CSGO Se classificar para um Major Cada um dos 5 jogadores Faz uma assinatura ali Porque ele terá Essa assinatura Em forma de adesivo Dentro do game E o cara faz a assinatura Óbvio que deve ter Alguma regra ali Algum limite Mas assim Ele faz a assinatura Que ele quiser E o Hawks Não fez uma assinatura Ele fez uma obra de arte E aí isso coincidiu Com alguns fatores Primeiro fator A arte ficou legal E combinou Com todo o resto do adesivo Então é uma assinatura ali Rosa O fundo do adesivo É roxo Porque a logo da 9Z É roxa Tá ligado Vamos supor que Essa mesma assinatura Fosse de um jogador da Imperial Talvez não combinasse Tanto com a logo Tá ligado Uma logo verde Ia ficar esquisito Muito poluído O adesivo holográfico Subiu de raridade Então né Esse Major A Valve Lançou aí Os adesivos glitter E aí o adesivo glitter Se tornou o adesivo Do Major De raridade roxa Que antes Eram os adesivos holográficos Então os adesivos holográficos Começaram a ser Os adesivos de raridade rosa E tem ali os dourados Que são de raridade vermelha E olha só que engraçado Vocês vão falar Cachorro Mas o adesivo dourado Do Hawks Tá mais caro Do que o holográfico Óbvio Ele é mais raro Mas deve ser levado Em consideração aqui Que o adesivo dourado Do Hawks Temos apenas 3.650 encomendas É tipo 25% das encomendas Do adesivo holográfico E isso É a demanda A demanda É alta aqui É Mas do holográfico É 4 vezes maior E a oferta é a mesma E é por isso Que eu tô achando Que esse adesivo aqui Ainda vai subir mais de valor Então eu acho Que o Hawks Rolo É assim que estão Chamando Eu acho que ele ainda vai subir Eu acho que ele ultrapassa Aí A casa dos 500 reais A oferta é baixa A demanda é altíssima Por isso que eu acho que Ele ainda vai crescer Tô falando pra investir Não Se você quiser investir Ah cachorro Se você acha que vai subir Porque você não investe É porque mano Assim Compro um por 250 Aí daqui dois meses Tá 500 reais Beleza Eu ganhei 250 reais Em dois meses Eu consigo fazer Essa mesma grana Sabe Investir em outras coisas E Tendo a certeza Que dará certo Entende Eu tenho Enfim Eu tenho outros lugares Mais interessantes Pra gastar o meu dinheiro É que o investimento de risco Ele pode ir pra 500 Mas ele pode voltar Pra 150 Então assim Eu acho Não tenho certeza Se fosse pra investir Eu não compraria um Eu compraria tipo Mano 20 Tá ligado Porque aí Se eu ganhasse daqui dois meses Vamos supor 100 reais com cada Pelo menos 2 mil Eu teria de lucro Tá ligado Mas assim Não tô falando pra ninguém comprar Se você quer gastar 250 reais Em alguma coisa no jogo Mano Vai da Dash Skins E compra uma skin sólida Uma Zimov Uma Headline Uma skin sólida Tá ligado Uma skin que pelo menos Dinheiro você não vai perder Aqui já é um investimento Em alto risco Eu fiz um craft aqui No servidor Usando esse adesivo Usando 4 Na verdade Em uma skin de AK E mano Ficou a coisa mais linda do mundo Eu não sei se alguém já fez isso Ou se alguém ainda não fez Com certeza fará Porque ficou muito louca Muito louca essa combinação Dei um ligue Nessa K47 Nightwish Com 4 adesivos Rocks rolo Nossa Tá muito zique Cara Eu achei demais Não tem como não combinar Porque assim É um adesivo Rosa Roxo E holográfico Em uma skin que é rosa Roxa E holográfica Tá ligado Então Nossa Isso aqui ficou demais O próprio Rocks Por ser um adesivo dele Deveria Mano Fazer esse craft Porque tá insano Tá insano demais Tá ligado Nossa Isso aqui tá muito louco Tá muito louco De verdade Na hora que eu vi Eu pensei nisso Enfim Comenta aí o que você achou Do adesivo Quero saber também Se você já conhecia Ou não Esse adesivo Com essa assinatura E mano Inscreva no canal Pra me ajudar Tá ligado Mó força E ó Parabéns aí Rocks É o Picasso Do CS Jogou demais CSGO.net Esse mês Utilize o cupom M9 Para ganhar 40% De bônus Na hora do depósito E participar do sorteio De uma WP Medusa Com vários adesivos Do Fallen E também Várias facas M9 Sensões M9 M9 Obrigado.